e aí vem vamos ganhar porque os caras não falam nem nossa língua porra testar minha nova do bug gente estão pedindo não vai então vamos vamos um pouquinho gente vou de blitz só bem só vamos vamos essa aí vamos essa aí que você é que a gente passa vergonha preciso ganhar senão vou chorar aqui como que a galera vai vai continuar acreditando que eu sou o melhor jogador do Brasil assim não mas eles nunca acreditaram você tem isso né meu filho não para 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 eu sou assim gente é um tanto é que a primeira primeira live nas ruas eu tô tremendo aqui eu tô nervoso eu tô treinando Rosana esquece esquece da live vamos só se concentra no zolo vai esquecer vocês gente até mudei a postura sabe quando você fica sério você muda a postura no sofá assim não eu eu deitei eu deitei na cadeira aqui porque não tá doendo para colocar o pé para frente sinta a dor de sinta a dor porque a dor que vai te manter atento entendeu o senhor senhor gol que tá aí não antigamente os três eram diferentes hoje é o mesmo então só o layout do site que é diferente como o player é o mesmo não faz diferença travar e não vai travar no outro é eu vou te falar que eu nunca então a dash eu acho que o site é um pouco mais é o site é um pouco mais leve é o player é exatamente o mesmo então assim sendo bem sincero não vai fazer muita diferença não é sem contar que a dash antiga é bem mais feia né é bem feio diminuir a qualidade tira do alto bota uma qualidade menor não não e o lipo na próxima live dele ele vai colocar 1720p vai tá show não não é isso é ser de 20p por mim é brutal mesmo é 4k mesmo filho gente eu fiquei andando com o carrinho que nem um bêbado me concentra meu Deus nossa olha o recalhe dessa merda coisa horrível eu tô de lado e o enzo o enzo comentou no chat do tris como que eu faço para tirar esse modo lento do chat você não tira aí que tá o segredo do modo lento né amigo é engraçado porque você não tira deixa que eu vou chegando tá embaixo tá embaixo nossa o pedro tá quebrando as coisas aqui a troco de nada amigo o vini eu não ia te quicar velho mas aí você tava me xingando eu não tava te quicando você me xingou em caps eu te quiquei nem pelo xingamento mas pelo caps ele tá desde a hora que eu cheguei na live oi gente pera 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 oi gente pera 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 todo mundo que são muito louco o pedra maluco que faz habilidade especial dele é cego os cara pega os cara uma foto da foto de cara sério gente eu quebrei um carrinho nossa idiota eu quebrei um carrinho oi nossa eu quem na trap velho o pai que o mob está perguntando se você já arrumou o seu nat já querido foi foi só questão de esperar a internet decidir funcionar eu já tirei metade da vida dele show de bola calma lá o último inimigo sobrevivente o smoke tá aqui na minha direita pega ele tá na minha direita aqui mano tem um mini no chat do outro o paci que oi oi e aí Boa time boa shack cleolo boa é que esse aqui mei da minha beijo carajo tamertenum Uko pueblo de leite . . . . . . . . . O Ipão tancou pra mim, velho. O Ipão ficou levando tiro e eu sentei bala. Pô, Ipão. O Ipão tancando pra geral aí, Ipão. Eu sou muito estancador, meu filho. Agora sim, time. Agora eu vi sincronia, entendeu? Brisa, o sol se vai lentamente. Ô, eu preciso aposentar esse headphone aqui e pegar um headset show. Alô, Razer. Alô, Iperex. Você usa aquele fone de celular, Petit? Eu uso, velho, porque minha cabeça é muito grande e os fones apertam aqui e machucam, tá ligado? Aí tem que ser um fone mega confortável que eu ainda tô na busca. Eu só não gosto de usar fone que estraga o meu topete. Aqui, nossa. É da hora que o Ipão faz vídeo jogando que joguei. Imagina se ele fosse o Cristian Figueiredo. Essa síndrome de jane bravo aí não tá bom, não. Caralho, Ipão não era acordado de manhã e falava que eu ia usar hoje. O meu topete. O meu topete. Ô, gente, tem que blindar o banheiro ali, senão vai dar ruim. Vai dar merda, vai. O Drizzy cortou o cabelinho dele igual o meu. Mas, espera, deixa eu pegar o meu spot aqui. Ah, já era. Igual o seu ou nada, mano. É isso, o negócio é safadão, velho. Aham. Você usa o cabelo pra trás, Ipão? Não, pra trás não. Você viu o vídeo? Não, vi um vídeo que você tava com o topete. Sim, mas o meu aqui é um cabelo a cada dia. Pete cabelo, eu não acho que esse vídeo. É. Gostei de ver, meu filho. Como que é o nome do teu corte? Eu é o cabelo mais bonito do Brasil. Não vou nem comentar, amigos. Prefiro me concentrar no jogo aqui. Eu dei só uma risada pra não perder a amizade, não. Uma barbearia no salão. Como é que vai ser o seu corte aí, amigão? Esse é o melhor corte do Brasil. Cara, vai e lança o corte do cabelo dele. Que coisa. Eu não tô muito avançado, mano. Eu dou uma olhadinha, eu dou uma olhadinha aqui, ó. Galera, eu como mod, eu só tenho como moderar o chat. Não dar mod pra outras pessoas, entende? Entende. Ah, sério? Agora tu ia pegar todo mundo nas costas, o filho da puta faz uma porra dessa? Nossa, velho. Cara, eu senti o... Estudar as um mod, eu ia pegar uns três caras nas costas. Imagina, imagina os caras ficando nervosos. Não, pior que a gente tá louco pra jogar o bagulho, o cara é burro. Não, ganhar assim também não conta, né, mano? É, não, não vai... Então tá bom, vou pegar a classe também pra gente empatar. Não, vamos fazer o seguinte, vamos matar quatro do time dele, aí algum de nós mata o refém. Fechou? É, a gente perde, esse cara consegue virar o jogo. Ah, mas tudo bem, mas pelo menos vai dar conteúdo, né, amigo? Porque assim não dá, não. Cheguei agora, Drizzy. O que eu perdi? Você não perdeu nada, quem perdeu foi eles. Perdeu foi a gente, perdeu quase as partidas seguidas aí. Eles é que perderam coisa pra caralho, você não perdeu nada. O Elono falou aqui que entre todas as pessoas que estão na live, o que ele mais gosta é do Lugero. Muito obrigado aí, cara. O Lugero é o cara mais legal do Brasil. Meus pesos avisarem por essa péssima decisão. Vou te dizer que a sua vida não tá muito fácil mesmo, mas... Igual outro dia, peguei 90k de followers no Twitch, no meu vídeo de Twitter agradecendo. Falei, 90 mil seguidores no Twitter. Peço desculpas a vocês por essa péssima decisão. Ah, lá embaixo de novo, mano. Não tô soltando da... 90 mil pessoas tomaram a péssima disso na sua vida. Só testa os trucos. Tô colado na bunda do refém ali, ó. Vm, né? Vm, né? Mano, mano, só ele poder fazer uma live tratando baile de favela, puta que me pariu, velho. Sem se preocupar com flag, hein? Puta que pariu. Para de falar assim da santa da tua mãe, Tris. Para de defender minha mãe, cara. Não conhece, né? Essa classe aqui, qual que é a habilidade especial? Ah, tem um macho. O cara tem um macho, acho que é na... Uou, e esse flash incursion aqui, hein? Ah, Ashe, então. Fiz o incursion mais rápido do que o... Do que o martelão, tio. Bem finito isso. O dinheiro é porque você não tá jogando. Pô, dois tivos. O primeiro... Fica, hein? Tá com o pé. Ah, mano, vai tomando com esse jogo hoje, velho. Ódio. Modo bom hoje, hein? Opa, eita, Mergui. Corre. Tem dois caras na direita aí, sério. Aqui é a posição. Dava de ajuda. Oita. Meu Deus do céu. Gostou dessa, hein? Meu Deus, velho. Muito obrigado. Ó, eu tô marcando o dock em tempo real. O dock reviveu, o maluco tinha caído. Tô marcando ele. Aqui, ó. Tô com o Twitch lá dentro. Ó, tô marcando os dois lá dentro. One shot, one kill. Gente, tem trap. Cuidado com a trap. Eita, nóis. Tem duas traps seguidas ali. Derrubei, derrubei. Foque, meu Deus do céu. O Pedro tá legendando aqui. Ô, Patife, se eu puder vir me buscar, mano. Onde você tá? Ô, Lipão, você... Tô aqui sozinho, mano. Nossa, velho. O Caio morreu, mano. É bonito. Opa, Tip, se eu fosse você, dava a volta e me pegava, velho. Ele volta pra Patil pra caralho. Eu tô marcando dois caras na nossa área há dois anos, velho. Os dois últimos tão ali, ô, Patife. Não dá, mano. Tem dois. Tem dois, Patife. Vem buscar, mano. Estanca aí, Stair. Estanca aí, Stair. Falta um quarto, mano. Correndo aí, velho. Ó, eu tô marcando. Os dois tão juntinho, mano. Jogar uma bomba lá dentro dos dois, velho. Puta, Stair. Caralho, Stair. Puta, ele achou o carrinho. Aê, Patife. Ele destruiu o carrinho. Não sei nem se eles estão lá, mano. Peraí, peraí. Eu vou mandar o meu carrinho lá, Drizzy. Peraí. Ó lá, lá, pra você pegar ali, Stair. Na esquerda, sumiu. Ah, não. É o refém, tio. É o refém, mano. Caralho, ele vai detalhar ali, velho, mano. Drizzy. Peraí. Opa, já achei, já. Os dois tão aí, os dois tão aí, mano. Nesse cantinho. Os dois ali atrás do bafo. Ô, Drizzy, você consegue pegar... Deixa o Stair, deixa o Stair mirando, ó. Mira aí, mira aí. Aí, aí, aí. Estudiu uma cabeça. O outro aí também. Falta o outro ali, ó. Não, o outro tá do outro lado ali, Stair. Tá aí mesmo. Ele vai correr, ele vai correr. Por causa do Stair. Mira lá, mira lá. Eu fui avistado. Puta que pariu. Não, foda-se, foda-se. Estavam seis dois, mano. Se ele correr pra pegar um, o outro pega. Tenta rushar ele lá e dar pre-fire, ó, pra quê? Eu tô com medo porque tinha trap aqui. Não tem mais trap não. Eu caí na trap aí. Tem só arame corrompada. Tem mais trap não. Eu já desarmei ela comigo, com o meu corpo. Vira tirando. Vira tirando, tá aí da caixa preta. Vira tirando. Ô, moleque. Ele é do... Cuidado. Tava se revivendo mesmo. Isso é um aliado bem... Gente, eu vou repetir mais uma vez pra quem não entendeu ou quem é surdo, tá? Não tem como eu dar mod pra ninguém sendo mod. Só o dono da live pode dar mod pra alguém. Só eu que posso dar mod, eu não vou dar mod. Me dá um mod, gente, por favor. Vocês querem que eu dê mod pra alguém? Beleza, vai lá na minha live.